E eu tô dando choque! Alô, nação rubro-negra! Hoje é dia de Maracanã! É de arrepiar! Semifinal da Copa Sul-Americana! Em destaque absoluto pra você! Um Brasil de audiência! Pela Rádio Globo! E também pela Rádio CBN! Você vai acompanhar Flamengo e Júnior de Barranquilla! A bola rola! 21 horas e 45 minutos aqui no Maracanã! Todo vermelho e preto! A nação rubro-negra vai empurrar o Flamengo pra vitória no primeiro jogo da semifinal! Eu tenho certeza disso! E pra melhor transmissão, você já sabe, Luiz Penido, garotão da galera, vai dar conta do recado! Manda pro ar, emoção do futebol! Alô, Brasil! Eu tô anunciando pra vocês que chegou a hora! Meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, você já bebeu aquele copo de água com açúcar pra se tranquilizar? Porque a partir de agora, é adrenalina pura no solzão do seu rádio! Eu falei com ele mais cedo e ele me disse o seguinte, ó! Pode falar lá que pelo menos o fundo negão tá garantido! Tá na sacola hoje! Eu tô anunciando, pro Brasil de audiência, a melhor transmissão de Flamengo e Júnior Barranquilha! Ele, 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 sempre ele, o garotão da galera! E aí